Buenos dias, buenas tardes e buenas noches, o meio é a mensagem, eu sou Pedro Coentro, aqui vocês são bem-vindos, nós que agradecemos. É isso aí meu caro ouvinte, estamos chegando aos episódios finais do Debates e Entrevistas, ainda não é o último, mas já estamos indo para o fim desta temporada e vale a pena lembrar que toda temporada, inclusive este episódio, foi gravado em pandemia e por isso nós estamos abertos à paisagem sonora de nosso cotidiano. E o Bendita é o podcast de pesquisa da Santa Companhia, que é um coletivo artístico formado por mais de 20 artistas e profissionais da cultura. É, minha gente, a gente sabe que tem muito o que fazer, tem muito o que melhorar, mas se você já gosta, já conhece ou está conhecendo agora e está sendo picadinho pela flecha do cupido, você pode ajudar a gente a expandir o projeto e principalmente a manter o projeto através do nosso Pax, com o email financeiro.asantaci.gmail.com. Não se preocupe, essa chave vai estar na descrição do episódio, depois você pode acessar e enviar o Pax. Merda! Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba e que ninguém a tente complicar. Porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer, porque metade de mim é plateia. E a outra metade é canção. É bela a necessidade de ver, ouvir, pensar, divânia. O ser humano seria triste sem tal capacidade. Pensando bem, algumas pessoas ainda não afinaram essas urgentes percepções. E voltemos, voltamos agora ao teatro, que tantas vezes já falamos e que sempre nos propomos a mergulhar no convívio, na poieses e hoje em especial na expectação. Afinal, para quem fazemos teatro? Sem espaço para dúvidas, o espectador emerge em oceanos muito além dos sete. Gera história, alquimiza símbolos, trança o passado e o futuro. A poesia encarnada em zona compartilhada só pode chegar na sua potência se quem compartilha cocria. Mas é necessário sempre, sempre acima de tudo, público. Pela imersão. Pelo desafio de ser excepcional. Pela ordem dos fatores. Pelo transe. Queremos você, público co-criador. E ó, queridos ouvintes, hoje temos na mesa aqui conosco uma presença muito especial para mim. Diria que é fundamental, inclusive, para a própria existência do Bendita, pois o nosso convidado de hoje, ele contribuiu, agora já vou jogar aqui um traço pessoal logo no começo do episódio, né? Contribuiu muito para a minha formação, é um amigo hoje, mas foi meu professor, foi um mestre também, e graças a ele que foi possível se chegar, ou se chegar mais rápido, né? Na palavra, antropofagia, e desenvolver, então, o rito manifesto. Hoje estamos com um grande amigo, diretor, bicho de teatro, ele, Rafael Carvalho e Pedro, como não pode faltar. Olá, meus queridos ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre o teatro e, mais importante, algo que completa. A gente vai falar sobre o espectador de teatro, mas antes de falar do espectador teatral, a gente precisa conhecer o Rafael. E quem melhor para se apresentar do que ele mesmo? Então, este é o nosso momento Carvalho por Rafael. Bom, boa noite, pessoal, boa tarde ou bom dia, seja lá quando as pessoas estiverem escutando. Primeiro, é um grandíssimo prazer de estar participando aqui desse evento com vocês, desse podcast. O Rafa me convidou, o Rafa Abraão me convidou para o podcast, foi um convite muito bonito, porque ele surge também de uma necessidade que talvez a gente vá conversar um pouco hoje aqui, que é do convívio, né? A gente ficou muitos anos sem se encontrar. Possivelmente a última vez que encontrei o Rafa foi em sala de aula, posso estar equivocado, né? Ou no teatro. Foi vitória, foi vitória. Mas o que eu quero dizer é que sempre foi o convívio, né? Sempre foi algum tipo de proximidade que nos fez estabelecer a relação, assim, tudo mais. E falando um pouco sobre mim, eu sou ator, apesar de não atuar tanto, mas eu atuo mais como diretor teatral, como dramaturgo e também como professor no ensino médio. Trabalho numa rede do Senac aqui em São Paulo. E também me aventuro na oratória, nas técnicas de oratória. Sou muito, mas não posso negar que a minha paixão verdadeira tá ali no teatro, não dá pra dizer que não, né? É o que a gente respira, é o que nos impulsiona, é o que nos motiva, é o que a gente briga, é o que a gente quer lutar pelas pessoas também, a gente entende as dores, né? E é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra gente poder compartilhar. E, sobretudo, pra eu poder falar mais sobre essa viagem que é mergulhar no universo do espectador, que eu acho que todos nós, em algum momento das nossas vidas, assistindo um espetáculo, né? Sobretudo, a gente passou por coisas dentro da nossa cabeça que a gente não conseguia traduzir. A gente passou por histórias, a gente passou por imagens que a gente não conseguia traduzir. E esse é um grande barato de olhar pro espectador, né? Pensar como sujeitos individuais que fazem parte de um eterno coletivo. Isso é maravilhoso, e isso, na verdade, é mais uma coincidência extremamente significativa da nossa amizade, né? O Rafa, basicamente, me colocou pra voar, eu comecei a fazer teatro muito novinho, e a partir de uma aula dele, de história do teatro brasileiro, que normalmente a gente encontra uma defasagem negrede, mas esse foi um curso, assim, muito transformador. Eu tive esse contato, depois a gente se afastou, e agora, recentemente, que somos ciclistas, né? Ciclistas que somos, a gente foi pedalar e descobri mais um ponto em comum dos nossos estudos, que é justamente a filosofia do teatro, né? O teatro como o acontecimento. Que você, cara ouvinte, já pode ouvir algumas ruminações sobre esse tema no último episódio da primeira temporada, que chama Em Santa Companhia, e no quarto episódio da minissérie Antropofagia em Pesquisa. Corre lá. Só que lá, a gente fala muito, né? Porque o Dubat, ele coloca que o teatro como acontecimento, para ser um acontecimento, ele necessita e ele gera três entes, que é o convívio, a poiesis, que é o que dá sentido a esse convívio, e a expectação, que é isso que o Rafa já chegou. E acredito que nos outros episódios a gente tenha falado de um lugar mais interno, né? Da cena, de quem está gerando o acontecimento, digamos assim, focando mais no convívio e na expectação. E Rafa, como que você chegou, assim, queria saber qual foi a sua curva, porque eu sei que você fez o FOP, que você, enfim, já dava aulas, já era ator, mas a gente nunca tinha conversado, né? Até então sobre isso, imagino que o Dubat tenha te transformado muito também como professor e na sua abordagem. Como foi essa curva para você chegar nele? E antes da gente falar do espectador em si, qual foi essa chave sua pessoal para você ir para essa ótica, para esse outro paradigma que, como você disse, todos nós somos, antes da gente entrar de cabeça no tema? Claro, claro, para mim é inevitável entrar um pouco já de cabeça no tema, mas é importante a gente traçar esses paralelos, de fato, assim. A grande coisa que eu acho que isso tem muito a ver com a prática da expectação, que é justamente essa possibilidade de a gente estar aberto à escuta. a gente, não sei se vocês já passaram aqui ou se vocês têm interesse em passar por estudos de mestrado, mas a gente geralmente entra na pós-graduação com um projeto e esse projeto potencialmente vai passar por uma mutação necessária para que ela, de fato, seja o que ela tem de vir a ser. E não foi diferente comigo. Eu fui apresentado pelo Dubat por um dramaturgo e professor que foi fazer uma palestra para a gente lá na UFOP, que é o Éder Rodrigues, que é um dramaturgo maravilhoso, inclusive. Recomendo que leiam peças dele. Ele levou um dia, eu falando um pouco sobre o interesse de trabalhar com espectadores, ele falou, você conhece o Dubat, a escola de espectadores? Eu falei, não, como que eu faço e tal? Dali como ele acabou enviesando muito da aula dele, falando um pouco para isso. Daí eu comecei a chamar atenção para isso, porque já haviam publicações, a professora Mariana Muniz, que é lá de Minas também, ela havia feito uma pesquisa sobre a escola de espectadores e haviam algumas publicações, mas ainda não estava tão efervescente como se está hoje falando da escola, falando de Dubat, citando muito Dubat nas produções acadêmicas. E para mim o grande barato foi que eu pensei assim, puxa vida, eu tenho aqui a oportunidade de olhar para um lugar que ele está desenvolvendo uma pesquisa agora, ela existe, ela está viva, ela está latente, não é uma teoria que ela ficou engessada, é uma teoria que ela fica sendo revisitada. E para mim estar no mestrado tinha que ter esse sentido também, porque apesar de curtir uma boa teoria, eu também gosto de botar a mão na massa. Então uma das maneiras que isso acabou se conectando enquanto estudo, também interesse pelo que eu estava fazendo, era vincular o meu trabalho como diretor na época, que eu estava fazendo a direção da cantora careca, do Ionesco, e eu comecei a trazer várias insensões de trabalho com o público. Um deles, que foi muito importante, infelizmente não está na minha mão aqui agora, mas é o Peter Hendick, com insulto ao público. Que foi o, para mim foi o pontapé para eu ir para o mestrado. Eu pretendia estudar o Peter Hendick, o Peter Hendick virou citação da peça. E foi essencial, porque eu percebi que tinha ali um objeto de comunicação que causava ruído, causava incômodo para o espectador, mas que também permitia um diálogo depois. Então olhar para o Dubat, olhar para a escola de espectadores, para mim foi meio que um bálsamo assim, porque eu comecei a descobrir uma literatura completamente nova, que eu não conhecia, uma literatura carregada de conceitos, carregados de conceitos que estão muito ali envolvidos com a cultura portenha e tudo mais, mas que no entanto, parece que cada vez mais tem feito muito sentido para nós. E quando eu falo para nós, eu estou falando América Latina, sabe? Porque essa língua está sendo falada na América Latina, muito inclusive. A língua que está sendo proposta ali pela filosofia do teatro. Então acho que tem essa possibilidade, eu falo que foram muitos lugares, porque é como quando a gente tem a possibilidade de conhecer uma obra nova, alguma coisa que nos encanta verdadeiramente, mas quando a gente tem essa oportunidade de conhecer uma obra de uma maneira mágica, psicomágica talvez, não sei se eu estou falando correto, conhecer uma obra de maneira psicomágica, acho que é possível, mas quando a gente vai para esse lugar, parece que a gente consegue encontrar conexões novas também. E isso é um grande barato, porque um livro se torna uma coisa que está o tempo todo podendo ser renovada, assim. Eu acho que foi o livro que eu mais escrevi no livro da minha vida, assim. Não tem uma página em branco dos meus livros do Batman em casa. Me vem um pouco a sensação de que esse estudo do espectador é fundamental para a gente que faz teatro, como você disse, você é um amante do teatro. Em que lugar isso está relacionado com a sua criação, assim? Você aplica esses fazeres do espectador, as funções, os sentimentos que podemos provocá-los nas suas criações? Olha, Pedro, eu confesso que a minha vida mudou muito depois que eu comecei a ter um pouco mais de atenção para isso, assim. Não vou dizer que eu nunca tinha tido esse olhar, né? Eu sempre gostei dos meus trabalhos, assim. Até, inclusive, quando a gente fazia os espetáculos lá no Macunaíma, né, que a gente se conheceu, Rafa, era uma birra minha, porque eu queria sempre fazer o diálogo com o público. E nunca dava tempo, porque eram aquelas peças grudadas uma na outra, duas apresentações por dia. E eu sempre queria fazer um bate-papo, porque eu entendo o diálogo com o público, seja como uma mediação feita antes do espetáculo, seja um bate-papo depois, seja uma palestra que vai rolar depois do espetáculo, de alguma maneira. Essas são ações que compõem a realização do espetáculo. Elas não estão isoladas. Elas fazem parte das ações do espetáculo. Afinal, a gente está produzindo poesias também quando a gente está levando para outros campos de discussão. E o melhor lugar é dar voz para eles. Mas eu consegui fazer isso verdadeiramente quando eu comecei a olhar lá para a cantora careca, principalmente, que tinha esses momentos de inserção de trabalho com o público. Então, alguns elementos cênicos que permitiam, que a gente trocava, invertia a luz. Então, a luz que estava sendo projetada no palco apagava e o foco ficava para o público. A gente brincou com isso algumas vezes. É um certo clichê que a gente vê bastante no teatro, mas se a gente for pensar no contexto do interior de Minas, por exemplo, na cidade de Mariana, inclusive, infelizmente, um teatro gracinha que tem lá, que é o Teatro do SESI, que há poucos anos fechou. Ridículo, um dos teatros mais belos do interior de Minas. E foi uma apresentação muito emocionante porque, apesar de estar na universidade, a gente tinha acesso a pessoas de várias cidades da região. E Mariana tinha uma população da cidade mesmo assistindo a peça. E eu amo esse público. Acho que é o público que nós todos mais adoramos, né? Que é aquele público que a gente, com certeza, não conhece. E tudo pode surgir, né? E que normalmente traz um detalhe, assim, né? Porque a gente treinado em São Paulo, espectador de São Paulo, e me coloco nesse bololô, a gente é muito mal treinado, né? Qualquer coisa a gente levanta e aplaude. É. Tudo é espetacular. É coisa que a gente menos gosta. A gente tem a postura de como se a gente amasse, né? E esses outros públicos de cidades do interior, ou mesmo de um lugar que não seja centralidade, nas periferias mesmo de São Paulo, a gente lida com pessoas que são vivas, né? Que realmente cocriam o espetáculo. Porque a gente sempre faz o teatro para alguém, né? Sem público, não dá para ver convívio, não dá para ver teatro. E, assim, o que eu vejo é que alguns pensadores, né, contribuíram até... Já abriram a mata, né, para o Dubat. E essa questão do público é uma coisa que a gente já reflete, já viu sendo refletida em algumas situações, como o espectador emancipado. Então, alguém que está de fora da situação. O Dubat traz muita coisa do cúmplice. Na linguagem antropofágica, por exemplo, do oficina, a gente vê o público cocriador, né? Eu acho que tem uma dobra, assim, muito importante. E que esses exercícios que podem ser de cênicos, mas que também funcionam, como você disse, como uma mediação, faz a gente pensar nesse lugar, né? De um público que cocria o espetáculo, sejam com ações muito radicais, como, por exemplo, você colocar um teatro inteiro pelado em cena, ou sejam com ações muito mais sutis, medianas, como uma interferência de papel, né? Aquela coisa que, às vezes, a gente... Eu lembro de uma primeira peça que eu dirigi, que a gente perguntava o medo das pessoas. As pessoas tinham que escrever num papelzinho. E aí, no meio desse pedáculo, a gente mergulhava nesses medos do papelzinho. Ou no pós, né? Ou como o Carvalho disse, né? Depois da apresentação, na roda de conversa, acredito que também o artista vai pegar a devolutiva do público e dar um jeito de... Mas isso é muito louco. Porque, por exemplo, quando a gente fala do público cocriador, ele cocria na poiesis, no tempo efêmero. Quando a gente vai pro papo, né? Não sei o que você pensa sobre isso, Rafa, porque sempre tem uma dureza, né? Nessa roda de conversa, porque você sai de uma linguagem onírica, de uma linguagem mágica, de uma linguagem mais real que o real, porque o real não é tão racional, né? Quanto a gente vê. E quer cair nessa coisa racionalizada. Então, eu acho que as mediações chaves, né? São essas que a gente consegue criar nesse estado de poiesis, compartilhar. E é engraçado você falar disso, Rafa, desse lugar racional. Uma das coisas que eu olhei, porque eu queria... Eu tinha muito interesse de fazer algum tipo de ação com o público. E daí eu propus... Eu chamei de práticas de convívio com o público. Na primeira vez, isso funcionou muito bem. Enquanto estrutura que eu fiz. Eu fiz algumas vezes. Mas a primeira vez, isso funcionou muito bem, porque era um grupo pequeno. Por acaso, era um grupo de estudantes de AIDSênicas ou dos cursos relacionados da universidade. E eu consegui propor o ambiente que eu desejava, que era ter um café, ter um chá, um biscoitinho. Vamos conversar sobre. Quais são as reflexões. Mas eu sempre levantava perguntas. Eu trabalhava com dez perguntas. Eu não vou lembrar detalhadamente elas agora. Mas eram sempre perguntas que estavam relacionadas a eles mesmos. Não ao espetáculo. Necessariamente. Então, por exemplo. Que perguntas vocês gostariam de fazer para o público? Ou que perguntas surgiram aqui durante o espetáculo para vocês e que vocês não saberiam responder? E tinham coisas maravilhosas, sabe? Aí eu vejo aí um certo canal de criação também, Rafa, que é algo que está bem conectado até com o Flávio Desgranges, que ele fala disso na Pedagogia do Espectador. Que é essa possibilidade de uma performatividade, né? Então o espectador, ele tem uma outra área de criação ali, que não necessariamente é a do palco. Que é a da cena. Mas está num lugar de criticidade, está num lugar de feitura de poesia, às vezes. Eu me recordo de ter feito essa pergunta em Mariana, essa apresentação que foi bastante emotiva, assim, para todos nós. E o pai de uma das pessoas da equipe, que nunca tinha ido ao teatro, ele falou assim, eu queria falar uma coisa. Eu falei, o quê? Eu tenho um grande arrependimento. Eu falei, é mesmo? O que é? Ele disse, deu nunca ter vindo ao teatro antes. Que doideira. Um senhor, assim, sabe? E isso, cara, nossa, até me arrepio aqui, de toda vez que eu falo isso eu me arrepio. Porque, mano, o espaço do teatro, ele tem esse sagrado, né? Quando que um espectador tem essa liberdade de falar num bando de gente desconhecida, algo tão pessoal, tão íntimo sobre ele, sabe? Então, eu acho que tem aí um encontro, Rafa, que está nesse lugar do racional, sim, mas também está nessa feitura, sabe? Está nessa criação, né? São esses dois lugares. Nossa, vamos lá, construir aqui agora. O teatro, ele tem muitas etapas, né? A gente começa com a escolha de um texto, um trabalho de mesa, um processo de preparação, a montagem da cena, a repetição disso até os olhos sangrarem, ainda assim a gente acha que não está bom. Aí, depois, um belo dia, a gente resolve compartilhar. E nesse compartilhamento, assine-se um outro processo, que é o processo das apresentações e dessas mediações, que tal qual o espetáculo, não estão retidas àquele tempo e espaço onde a poieses é manifestada. Então, a gente pode ter mediações pré, durante e pós, né? Pelo que a gente está conversando aqui. E não tem como eu não citar esse exemplo da companhia. Que eu acho que eu já até citei pra você, Rafa. E quem me deu a luz de que isso é uma mediação foi você. Mas uma mediação pós, por exemplo, no caso de Cora, né? Cora tinha uma jovialidade inerente, né? Ao projeto, assim, uma coisa... Ai, que saudade. É. Vocês sempre falam, todos os olhos que eu escutei de vocês de podcast que falam Cora, eu escuto alguém falando, ai, que saudade. Eu escutei alguns. A companhia teve algumas gerações e essa geração atual é a geração que foi construída a partir de Cora. Cora TVC. Cora é uma... Acho que você falou, né? É psicomagia. Psicomagia é quando a gente age. É a cura através de hábito. Então, se você... Você até pode ler um texto, mas se você ler esse texto na sua casa, é uma coisa. Agora, se você ler esse texto na Praça da Sé, em voz alta... Isso. Já é uma psicomagia. Cantar. Cantar o texto. Cantar o texto. Colocar, né? Até porque a música e a feitiçaria são irmãs, né? Uma é tão antiga quanto a outra. Mas, enfim, temos aí algumas formas de mediação e Cora tinha uma forma de pós-peça de mediação que era... A gente sempre convidava as pessoas pra ir pro bar, né? Conveniente com a peça, porque, né? A peça já tinha carnaval, né? Depois a gente refletiu sobre algumas coisas, mas queria voltar pra celebração. E aí, lá, a gente tinha o joguinho, que é o joguinho do Beija-Sapo. E o Beija-Sapo, na verdade, ele é, assim, uma grande democratização da libertinagem e da felicidade, né? Porque eu vou aqui aproveitar essa plataforma pra fazer uma coisa que já fizeram, que é internacionalizar o Beija-Sapo. Porque o Beija-Sapo é assim, tem um MC, né? Então, alguém que vai... Uma pessoa muito extrovertida, extravagante, é um ator, né? Que vai ali apresentar o Beija-Sapo. E aí, ele vai convidar uma pessoa, por exemplo, o Rafa Carvalho. E vocês não estão vendo o Rafa Carvalho, mas aí, cara, eu vou aqui fazer a simulação, né? Pra quem escuta e pro futuro. Então, aqui, chegou o Rafa Carvalho e falou assim, então, minha gente, esse homem estudado nas montanhas de Minas Gerais, com este look sexy, intelectual, uma careca que brilha, um verdadeiro, um verdadeiro artista caliente. Porque quem quer beijar a boca de Rafa, aí as pessoas levantavam a mão e o Rafa de olhinho fechado. É, o Rafa ali, já não mais vendo nada, né? Começou a apresentação, a vergonha começa a vir, já fecha o olho, né? Que é preservar, né? A privacidade. E aí, o Rafa escolhe algum número, né? De zero até quantas... De um até quantas pessoas estiverem ali. A pessoa se beija, né? Mas não pode tocar muito. Porque aí, depois, o Rafa tem que... É... Adivinhar, né? Quem é que foi. E conforme o jogo vai avançando, você pode colocar outras etapas, né? Veja o duplo, não sei o que, blá blá blá. E... E apimentando mais a relação. E... Esse jogo, ele foi muito legal, porque assim, foi um... Acho que foi o Afonso, né? Que fazia Dionísios, que não podia ser outro personagem, né? Dionísios propôs esse jogo. E quando a gente viu, Rafa, esse jogo já tinha saído... As pessoas já nem sabiam mais de onde é que tinham vindo. Porque esse jogo tava sendo replicado... Em muitos outros lugares. Tava sendo replicado em universidade. Tava sendo replicado em ônibus de viagem. Teve uma atriz... Que viajou pra Bahia por cinco dias dentro de um ônibus. E aí, quando ficou no TED, ela puxou um beija-sapo dentro do ônibus. Ela, tipo assim, já colocou a nível nacional o beija-sapo. Então, eu acho que essa é a potência, né? Que algumas mediações têm. Por mais que o beija-sapo não seja até nada a ver, né? Seja muito mais um... Uma prerrogativa pra gente se pegar, né? Basicamente. Mas eu acho muito interessante essa potência do próprio convívio, né? A menina cinco dias no ônibus. Ela não lembrava que eles estavam... Mas aí ela contando. E eu lembro que um dia eu cheguei no bar e estavam jogando. Eu falei, meu Deus. Num bar assim da Unesp, né? Outro ambiente. Os caloros. E aí você chegava nas rodas de recepção, assim, todo mundo jogando aqui e falava, nossa, as coisas realmente são muito pulsantes, né? A criança começou a andar sozinha, né? É aquela história. Mas é muito bacana isso, porque a gente, às vezes, não tem medida. Eu não lembro quem que eu escutei falando isso. Mas a gente não tem medida, às vezes, dessas propostas. Como que elas se transformam? Elas ganham corpo, elas se transformam, né? E elas vão ganhando espaço, vão ganhando novos significados, assim. É muito importante. Se a gente for pensar nessa relação, por exemplo, eu não sei. Teve um exercício de uma disciplina que eu fiz um tempo atrás na USP, que era sobre espectador teatral, assim. Foi uma das coisas mais, se não a única, mais interessante que eu fiz sobre isso. Por conta do histórico, né? Que tava ali, enfim. Que tava sendo falado sobre isso, sobre históricos do espectador. E o professor, ele falava sobre essa relação da memória. Então, por exemplo, qual que é o espetáculo mais antigo que você lembra? Talvez... Você não vai lembrar, ó. Já tô pensando. Talvez... Pessoal de casa que você tá escutando, eu estou vendo a cara deles pensando. É... Os olhinhos pra cima. Exato. Talvez, você não vai lembrar exatamente qual é a peça, especificamente. Ou onde ela ocorreu. Mas você vai lembrar de algumas sensações. De alguns elementos, sabe? Coisas que foram marcantes nesse sentido. E isso já tá num plano de memória ali. Que até eu ia falar essa palavrinha um pouco mais cedo, que eu gosto de puxar do debate sempre. Que é a excepcionalidade do acontecimento teatral. Ou seja, é justamente aquilo que por algum critério, ao longo da sua história espectatorial, ficou ali reservada. E ela tem o sentido. Ela tem o sentido de ser retomada. Porque ela vai ajudar você também a criar... A estabelecer uma formação desse teu olhar também. Um aspecto formativo, né? De maneira livre. Eu acho que uma das coisas mais bonitas quando a gente pensa em formação de espectador é que a gente não tem uma regra, né? Mas a gente tem leveza. Quanto mais diversidade pode ser levada de teatro pro espectador, melhor. Porque a formação do olhar vai ser inestimável. E é lindo como ele traz isso numa linguagem acessível. De um jeito que é difícil a gente verbalizar, né? O que exatamente a gente sente no teatro. E ele fala que essa excepcionalidade do acontecimento, você falou, né? São vários motivos. E vem de tanta coisa, né? Daquilo ser uma coisa inédita. De você não poder estar em outro espaço. Da sensação de você ter que estar ali. Daquilo, como você disse, marcar a nossa vida, né? Então você pergunta qual foi a primeira. Tem que fazer o esforço. Qual foi a última também, né? Porque nós estamos em pandemia. Então qual foi a última peça que a gente assistiu? Porque teatro virtual não conta. Porque teatro virtual não existe. Teatro virtual... Isso aí é outra coisa. É um novo... É uma nova linguagem nossa. É uma nova coisa que estamos no prazer de descobrir e de viver, né? Porque a gente sempre quer ficar inventando coisa. Tá aí algo que é coletivamente tecido, né? Ah, só contemplando aí pela acessibilidade que o Rafa falou mais cedo. Mais cedo a gente estava estudando o programa, né? E a gente viu que o Dubat, ele numera, inclusive, esses aspectos do teatro... Como é que chama? A excepcionalidade. Das excepcionalidades do teatro. São muitas, né? Mas é assim... Fica a leitura. Qual que é a leitura, Rafa? O Teatro dos Mortos é o livro... Anota. Eu acho que é o único que a gente tem na novela, né? É a tradução que a gente tem. É a introdução de uma filosofia do teatro. Inclusive, é legal falar dessa coisa do livro. Não sei se é um bom momento. Talvez depois eu possa falar um pouco sobre. Mas só pra não perder essa coisa da excepcionalidade, ele traz 17, né? Nesse livro ele tem 17, mas tem mais. Mais. Agora, o que é muito interessante, se a gente olha pra um... Eu vou ler só um bem simples, que é o Pelo Acesso Exclusivo Através do Teatral. Que tem a vez que você falou agora, né? Então, assim... Ele é inexorável pelo quê? Aliás, inexorável não. Ele é excepcional pelo quê? Porque o acesso dele, exclusivo, é através do teatral. E isso é o que mais estamos sentindo falta. E talvez por isso que a gente entre nesse embate com... Não é vídeo, não é teatro, é vídeo, é peça-filme, é aquilo, é tecno-vivo, e não sei o quê, e tudo mais. É claro, mano, a gente tá sentindo falta de encontrar. Eu só estou aqui hoje nesse podcast porque eu encontrei com o Rafa. Com máscara, pedalando, protegido, tudo certo. Mas eu encontrei com ele. Foi o convívio que fez com que a gente estivesse aqui em tecno-vivo agora. Então, assim, o quanto que o encontro real através do teatro, ele não nos gera outras possibilidades. Ele não nos gera, perdão, outras produções. E, assim, por pequeno que seja, né? Às vezes, eu não sei de vocês, mas eu adorava quando eu passava em situações assim urbanas, e tava rolando um espetáculo na rua. É claro que vocês gostam disso. É uma pergunta idiota. Mas... Sabe, eu sinto muita falta. Aquela coisa do vendedor que vende na praça produtos. A pomada que vai melhorar, a espinhela caída, sei lá o que mais. Sabe? Que tem aquele espetáculo no meio da praça e tudo mais. Isso é uma coisa que faz muita falta, porque isso faz com que as pessoas se reúnam ao redor pra ver o que que tá acontecendo. E compreendam uma série de questões que o vídeo não passa, né? O espaço, o tamanho do espaço, o cheiro, a sensação do toque, do ar ali em volta, na hora que o ator mexe a mão e vai na tua cara. Muitas coisas, muitas coisas. São transes diferentes, né? Que podem ser alquim... Que, aliás, devem ser alquimizados. Porque não é possível que a gente esteja no século XXI e fique falando em purismo ainda. Claro, claro. Então, assim, eu tive experiências... Eu falo que não é teatro virtual, porque eu não tenho esse complexo mesmo. De se é teatro ou se não é. Mas eu tive experiências de transmissões de atos que aconteceram em teatros durante a pandemia. que, assim, me colocaram... Me colocou lá. Eu entrei no transe. Tive duas experiências dessas que... Que eu falei, uau, uau, eu tô aqui. Tive que, claro, construir o meu próprio teatro em casa. Apagar tudo, botar fone, não sei o quê, pra entrar. E depois, foi engraçado, porque depois também teve... Aí, de muitas as peças. Eu acho que no teatro virtual isso acontece muito mais. No teatro virtual é eu, né? Me contradizendo. Mas eu acho que isso acontece muito mais, que é o debate depois, né? E assim como acontece muito mais o debate depois, também acontece muito mais a timidez no debate. Você acha que no virtual tem acontecido mais, Rafa? Nossa, todas as experiências que eu vi... Ah, não, debate sim, mas eu digo assim, não o público. Não, comigo na sala. Mas você falando, você se colocando. Sim, só que assim, aí era aquela coisa, né? 80 pessoas na sala de vídeo, aí começa o debate, vai caindo, chega em 30 e fica normalmente ali a conversa entre... É, é como presencial. É, eu acho que é o modo exoperante mesmo do debate. É, acho que é como presencial, assim. Então, o truque é como que a gente usa, né? Essas ferramentas que a gente tem a favor de novas mediações. Como talvez até um próprio podcast, né? É que agora a gente não tá fazendo nenhuma peça. Mas... Mas essa mesmo é uma ferramenta, né? De mediação com quem nos escuta, de manter antenado. Porque até a gente chegar no como a gente fala num... Entre bilhões de aspas, resultado, tem muito processo, né? Tem muita mediação que pode ser feita. Isso até que eu falo da mediação do pré. Acho que compartilhar o processo, fazer cadernos de criação, podcast, entrevistas, bate-papos, já são ferramentas, né? Também, por mais que não sejam ferramentas de cocriação direta, mas mais de um compartilhamento e de uma receptividade... Ô, Rafa, só explica o que é o caderno de criação pro público. Não, é... Isso é uma... Esse caderno de criação são cadernos de artista, de áreas de bordo, né? São formas que a gente documenta. Mais pra frente, na Santa Santa Ana, no ano que vem, aí, galera, se preparem pra 2022 viradas, vai ter mais um podcast e também um programa em vídeo, que são os cadernos de criação, porque a gente tem muito arquivo. E isso tem que ser compartilhado, né? Gravação de ensaio, gravação de aula de ensaio. Eu vi o podcast de vocês falando sobre tecnologia do ano passado, da temporada do ano passado. E com o Fred, com vocês, eu acho, né? Acho que até vocês dois tinha mais uma pessoa. Raposo. Raposo. É... E daí ele tava falando sobre isso, né? Como que o vídeo tem essa função, né? De caderno também, né? E achei bacana você falar disso, Rafa, porque me fez lembrar de duas palavrinhas que o Dubati falou na entrevista que eu fiz com ele, que foi... Quando ele fala... Isso não fala tanto nesse livro aqui, que é o espectador real e o espectador ideal. O espectador ideal, ele tá muito nesse nosso imaginário também, da figura que respeita todas as regras, o espectador que chega, respeita o lugar, tá ali pronto pra receber e ele fala e ele participa, ele compra o ingresso, ele vai assistir de tudo e tudo mais e tal. E o espectador real, ele pode passar por tudo isso ou não. Ele pode, naturalmente, manifestar o desconforto dele. Ele pode roncar, ele pode comentar, ele pode, sabe? Ele pode ficar chateado, sair no meio da peça, né? Eu sou espectador real demais. É... Então, assim, é muito interessante observar... Agora tava fazendo sentido, quando você tava falando, porque eu fico pensando... Perdão, se nós estamos numa era em que temos que considerar a exist... Em que temos, não, né? Em que existe, na verdade já existia e muito mais agora, um teatro que ele é intencionado de maneira digitalizada ou intencionado de maneira em vídeo, seja qual a tecnologia, qual a plataforma vai ser utilizada, também temos que rever os nossos papéis como quem assiste isso. A maneira como eu sento aqui pra assistir uma TV, um filme, não é a mesma maneira como eu sento pra assistir uma peça. Porque eu crio a mise en scène. Eu quero criar a mise en scène como se eu estivesse... As poucas vezes que eu não fiz isso, de sentar pra assistir uma peça online, não deu certo a experiência pra mim. Pra mim. Mas eu não posso dizer que pra outras pessoas isso não possa ter ocorrido, sabe? Então, assim, tem muitos canais de comunicação que eu acho que é importante a gente levar em consideração, que tem a ver também que quando a gente tá no estado ali de apreciação coletiva, seja virtual ou seja virtual, a gente sempre tem que levar em consideração que nós não estamos vendo aquilo sozinhos, sabe? Se eu tô presencialmente, né? Espero muito poder ver espetáculos de vocês na rua. Desejo, que eu não vi ainda. Eu quero ver pelo olhar da outra pessoa. Eu quero ver pelo braço, pela parte do braço do outro, sabe? Ter essas outras perspectivas. É como se nós tivéssemos a capacidade de ter esse olhar como câmera. Cada um, imagina quantas câmeras filmando o mesmo espetáculo só com seus olhos. Isso é maravilhoso. Só uma última observação. Nesse transe tem uma coisa de quando a gente tá no espetáculo, da gente quase conseguir projetar o nosso espírito, né? Nesse sentido que você fala, né? Pro braço do outro. É um descolamento próprio. Isso tá, inclusive, como uma das percepções e afirmações da excepcionalidade, né? É isso, meu querido ouvinte. Vá sem medo de ser feliz para o teatro. E já já a gente se encontra aqui pra uma segunda parte deste programa. Vai viajar pro Chile? Pra Argentina? Pra Cuba? Não interessa um lugar, a Small World pode te ajudar. Uma empresa de câmbio e remessa que acredita em nosso trabalho desde o início de nossa trajetória, em 2014. Sempre apoiando nossos projetos artísticos. Compre e envie dinheiro de uma forma rápida e segura pra qualquer lugar do mundo pelo site. www.smallworldfs.com Ou na loja física da Rua Coimbra, em São Paulo. Muito bem, meu caro ouvinte. Com essa Benedita cantando o bode, a gente volta pro segundo bloco. E nesse segundo bloco, assim, o Rafa, ele teve essa pesquisa, tem esse olhar. Passou por experiências que eu acho que ele até pode falar das mais recentes. Porque ele também dirigiu peças bafônicas, como Wonder, recentemente. Inclusive, acho que foi nessa pandemia, né, Rafa? Sim, 2020. Então, assim, também tem um trabalho muito acessível. Eu vou, é! Vida longa. Mas, assim, dentro de toda essa viagem do Rafa, que já é uma viagem compartilhada, como ele disse, na Latinoamérica, ele teve a oportunidade escabrosa, minha gente, de ir até a Argentina e lá conhecer o Dubat e falar tete a tete com o homem. E mais, e mais, ele foi na escola de espectadores. Ele esteve lá com o braço e tudo, observando, porque observa de lá, maravilhoso. E, assim, não tem, não tem como você passar por esse programa sem comentar com a gente como foi, como é, como... E aí, conta mais, conta tudo. Conto, foi um prazer, é muito gostoso lembrar disso. Inclusive, é interessante lembrar disso agora, porque nesse mês de julho, agora, que teve férias, que eu tive férias, eu assisti umas três palestras do Dubat, recentes, assim. E é muito engraçado ver essa noção do tempo, né, essa relação do tempo. Porque eu fui em Buenos Aires em 2018, em março de 2018, que eu estava no meu segundo ano ali do mestrado. Mas como que tem muitas coisas que permanecem muito vivas nessa relação, assim, de observação, de estudo e de admiração. Porque ele é um dos sujeitos que eu passei a mais admirar no nosso teatro atual, assim. E eu desejo que as pessoas também tenham esse apreço por ele aqui nesse papo. Bom, primeiro, antes de tudo, eu não posso deixar de vangloriar a nossa querida, maravilhosa Universidade Pública. Pois foi quem trouxe a oportunidade para que eu estivesse lá em Buenos Aires fazendo essa pesquisa de campo. Em determinado momento, meu orientador, o professor Rogério Oliveira, ele propôs que se fizesse um diálogo com ele. Até inicialmente tivesse a ideia de se fazer por e-mail e tudo mais. Mas uma professora amiga minha, que estava indo para lá para um congresso, ela simplesmente me convidou para fazer uma comunicação nesse congresso, que não era da Universidade de Buenos Aires, era da Universidade de Palermo. E fomos selecionados, foi um grupo de ouro preto para lá, para apresentar nesse congresso. E eu fui atrás, claro, com o plus da pesquisa na Escola de Espectadores. Qual que era o meu objetivo? E isso foi facílimo, né, trocar e-mail com eles, pessoas super generosíssimas, assim. Facinho trocar e-mail com eles, assim. Inicialmente até perguntei, vocês querem que eu fale em português ou em espanhol? Eu respondi, eles nem me respondiam, já estavam me respondendo em espanhol mesmo, então estava tudo certo. E daí nós fizemos ali, num primeiro dia. Num primeiro dia, eu não conheci o Dubat, eu fui já para o primeiro dia de aula do ano. Lá na Escola de Espectadores, em 2018, em março de 2018. E eu já sentei ali para poder observar, né? Eu não conhecia muito a estrutura, não sabia como é que funcionava, assim. E daí, aquele ano era a aula que estava sendo inaugurada a ação da escola. Então, como que funcionava isso? Você tinha ali um grupo de espectadores que iam assistir ali uma aula, né? E basicamente, nesta aula, eles convidavam pessoas do Teatro Argentino, de algum espetáculo que estava acontecendo naquele momento, para conversar sobre o espetáculo. E quem faz ali essa mediação, essa conversa, é o Dubat com esse público. Aliás, com esses convidados. Com esses convidados. Então, assim, num primeiríssimo momento, a minha grande, o meu grande impacto foi assim. Poxa vida, eles estão sacando tudo que esse cara está falando. Porque ele estava falando abertamente de questões teóricas que eu estava a cabeção aqui na literatura dele. E daí eu fiquei pensando, mano, como que a galera está acompanhando isso muito bem? Aí eu já fiquei com essa pergunta. Vou perguntar isso para ele amanhã, porque eu ia entrevistar ele no dia seguinte. A outra coisa que me chamou muita atenção. O teatro tinha cerca de 340 lugares. 80% do público eram de idosos. 80% do público era de idosos. E isso é uma coisa muito comum em Buenos Aires. O público idoso vai muito no teatro. Muito, muito no teatro. E eles têm interesse pelo teatro. E isso que é o mais maravilhoso. Eles não vão lá para poder ficar assim, sentado, reclamando. Não, eles vão para participar, para comentar sobre o espetáculo. E esse lugar, né? Porque, por exemplo, como o Dubat é a figura que estava guiando ali as entrevistas dos convidados, muitas vezes você viu uma vontade deles de querer perguntar sobre, especificamente, fazer alguma análise teórica. Mas eu entendi que é um momento específico para que eles façam isso. Porque se eles ficarem ali naquele espaço em aberto o tempo todo, perguntando para os convidados, nunca termina a prática da aula do dia. O que eu achei interessante? Um dia na semana, era segunda-feira, e dois grupos de 340 alunos. Então tinha o primeiro grupo das... É, o primeiro grupo era das 6 às 7h30, se eu não me engano. E o segundo grupo era das 8 às 9h30. Trocava os grupos. Eu acompanhei essas duas aulas, essas duas turmas. E em 2018, o grande barato foi uma coisa que me chamou muita atenção. Primeiro, o Dubat recepcionando o público. Gente, é o nosso avô, nosso tio, nossa pessoa querida recepcionando a gente, assim, sabe? Ele recepcionando 340 pessoas que queriam saber da vida dele, ele falando das pessoas e tudo mais. Então você via que estava ali estabelecido no ato convívio. E ele vai ficar na entrada do evento, assim? Não, ele fica ali no palco conversando com o público. Ah. Sabe, esse espaço de proximidade afetiva era maravilhoso, assim. Ele já queria me botar sentado lá no palco. Eu falei, não, eu estou vendo de longe, só estou observando. Essa coisa do público mais velho me chamou a atenção. O espaço ali. Ah, aquela coisa do barulho, né? O barulho da aula. O barulho da aula antes e depois. Eu lembrei muito da sala de aula do ensino médio, sabe? Muito, assim. Porque a galera não pedia tempo mesmo, assim, sabe? Ah, lembrei. Uma fila de cerca de duas mil pessoas na espera. Uau. Que não conseguiram entrar. Isso em 2018. Depois, na entrevista, quando eu fui fazer com o debate, ele falou que isso já estava muito recorrente. E acredito que 2019 se seguiu da mesma maneira. Só que nesse período, a gente estava falando de um período ainda que as escolas de espectadores, elas estavam começando a se tornar mais populares na América Latina. A gente tem experiências no Brasil, em Porto Alegre, que é bem sucedida pelo Renato Mendonça. Aqui em São Paulo já tivemos algumas experiências também. Mas hoje, em 2021, nós temos quase 60 escolas de espectadores na América Latina. E elas estão ou vinculadas a universidades públicas, ou universidades estatais, ou a teatros, ou a centros culturais, ou são ações isoladas que ocorrem uma vez por ano, ou uma vez por mês. Mas a verdade é que isso se torna uma prática recorrente. E se torna tão recorrente, que faz há três anos que o Dubati organiza, lá na Universidade de Buenos Aires, as Jornadas de Espectadores. Que é justamente um encontro somente para falar de atividades relacionadas a espectadores e as escolas. e é imenso, assim, é imenso. Eu sinceramente comecei a perceber como é que é um campo de atuação do teatro emergencial e que precisa ser popularizadíssimo. Se nós ainda não temos escolas de teatro suficientes no Brasil, já está na hora de termos escolas de espectadores. Com certeza. E eu não estou falando nem das escolas de espectadores de cinema, hein? Que também tem. Enfim, como o Rafa disse, eu fiz um solilóquio aqui, bem resumindo. E tem toda uma lógica, né, Lá, que você descreve um pouco na sua pesquisa, que é uma lógica de como se entra nos grupos, né? Porque, pelo que eu entendi, a escola, ela tem as suas turmas, mas acaba que ela forma grupos que seguem, né? Seguem o baile. Sim. Sim. E eu achei, foi engraçado, porque pelo seu relato, um grupo se constitui e para uma pessoa entrar no grupo, uma pessoa nova, tem que ter unanimidade de todos do grupo. E se uma pessoa só não quiser, por quaisquer que seja o motivo, não é não. É. E isso possibilita que a pessoa crie um outro grupo e dessa forma os grupos foram se... O que, no momento, parece uma coisa negativa, na verdade, abre margem para a possibilidade de ação. Exato. E a ação multiplica o grupo. Eu acho isso muito interessante no nosso teatro latino-americano. E desejo profundamente, né, você até mencionou a própria psicomagia, que aí já vem do Chile, né, já vem desse cinturão do Sul, que o nosso teatro seja cada vez mais entendido dessa maneira, né? Porque, nossa, só abrindo um grande off-topic aqui agora, a gente tem a... o drama, porque não tem outra palavra para isso, do teatro regional, né? Você vai ver as grandes... óperas... É, óperas não. Obras universais que se passam no interior da Rússia. E um ariano suassuna é uma obra regional. Uhum. Então, assim, acho que isso tem muito a ver também com... Ah, com a gente se entendendo nesse universo sem fronteiras. Exato. Na América Latina, que o nosso teatro é muito, muito rico. Pois é. Mas aí, voltando lá, na escola, como é que é a metodologia, assim, de lá? Boa, boa. Eu vou falar um pouco disso também. Tem uma palavrinha que é muito importante, que ele trouxe, isso, que é a prática da frequentação. Ele, primeiro assim, ele fala que essa parte toda da teoria, que eu até perguntei para ele, né? Eu falei, poxa, do bate, eu estou muito curioso com a metodologia, né? E tudo mais. Ele falou... Ele falava o quanto que isso se formulava conforme ocorriam os encontros. Então, a teoria vinha muito conforme a demanda do espetáculo. Então, como acontece? Se vocês olharem lá na minha dissertação, tem uma folhinha lá que tem o cronograma com o bimestre. Vamos dizer assim, o cronograma do bimestre de aulas. Qual que é o cronograma? Olha que maravilha! São oito espetáculos que eles têm que assistir. Porque esses oito espetáculos serão os temas das aulas. Porque nos espetáculos eles podem discutir dos temas que as peças abordam, podem discutir sobre os processos criativos, sobre a visão crítica dele, a visão historiográfica. E tudo nisso está essa teoria que a gente está falando aqui e que ele produz também com o público, enfim. Então, a prática de frequentação é uma coisa que ele até comenta assim, quando eu tenho ali nos encontros semanais, eu consigo ver essa produção de desenvolvimento deles também, porque eles estão frequentando os espetáculos e eles estão gerando poesias o tempo inteiro. porque eles estão o tempo todo ali renovando o olhar deles como espectadores também. Eles estão criando a metodologia deles de observação. Achei muito bonito ele falar disso. Porque não tinha uma linha para ensinar eles como ver teatro. Escoela no sentido de um lugar de encontro, um lugar de trocas de aprendizagens, mas que ninguém está ensinando nada especificamente. Tem que ser assim. Então, a prática de frequentação é um eixo importantíssimo. Então, assistir espetáculos e eles vão. É como se fosse um convívio, isso que você fala da frequentação, é como se fosse um convívio numa micropolítica, digamos assim, numa curta escala. Porque para você geralmente estar em convívio você tem que frequentar. Exatamente, exatamente. Essa frequentação que não necessariamente, quando eles pegam, por exemplo, espetáculos que podem já ter... Eu lembro que quando eu fui era um espetáculo que tinha acabado de terminar a temporada. Mas ele já tinha partido do pressuposto que aquele público já teria assistido. E realmente, a grande maioria do público já tinha assistido. Mesmo sem ele ter indicado. Então, não quer dizer que eles vão assistir somente o que está ali proposto. se trata de um público que tem como hábito ir ao teatro. Assim como ele me revelou isso, público é pessoas que não tinham hábito de ir ao teatro e que depois de passarem a frequentar as aulas da Escola dos Espectadores passaram a ir ao teatro. Acredito que seja um objetivo também, né? Sim. Sim. Nesse sentido, nas suas criações, nas suas experiências, nisso tudo, você vê alguma prática mediadora, não estou pedindo uma receita, né? Mas, assim, algum exemplo que a gente possa usar, não sei se como forma, depende também muito dos conteúdos dos espetáculos, para justamente trazer o público mais para perto. Porque essa é uma carência que a gente sente, né? Eu acho que, na verdade, se existe um problema atual no teatro brasileiro, é o problema da formação de público. Sim. O próprio do bate-fala, uma vez que você tem público, uma das coisas legais de ser público é que você pode dar testemunho e muitas vezes você é eleito a dar o testemunho. Só que nós temos um grande problema com memória no nosso país. Não à toa, o Bolsonaro foi eleito. Então, eu fico pensando assim, como que a gente pode, a partir desse exercício da mediação do próprio espetáculo, as peças de rua fazem isso, provavelmente, inerentemente, né? Mas, assim, como que... Você já viu alguns exemplos que essa prática de mediação, por exemplo, do Engaçap, né? Sim. Constrói uma base de público, assim? Consegue virar a cabeça? Eu vou te falar uma experiência, assim, que eu acho que foi... Que, inclusive, tem a ver com esse estudo, né? Quando eu fiz a Cantora Careca. Em Ouro Preto, pensa o contexto, assim, cidade de Ouro Preto, que é uma cidade universitária, é... Tradicionalíssima. Tem dois grandes teatros lá na cidade, inclusive o teatro mais antigo das Américas, que é a Casa da Ópera de Ouro Preto. Ou seja, você tem ali uma pompa cultural, vamos dizer assim. Mas, para que você consiga conquistar público para ir nesses teatros, que um tem cerca de 300 lugares e o outro tem 500, cerca de 500, você precisa ralar, né? Você precisa ralar. Nós, na época, não tínhamos um tostão. Nossa apresentação seria numa tarde de quinta-feira e sabíamos que ela seria chuvosa. Entrada gratuita. Só em Ouro Preto fica difícil, né? Como eu vejo naquelas... Fica difícil. Imagina. Fica difícil. Fica difícil. E... É... É... Chuva, três da tarde, gratuito. O que mais? Ah, e teatro do absurdo, né? Teatro do absurdo. Beleza. O que a gente fez muito? Nós trabalhamos muito, muito com redes sociais. Muito com redes sociais, assim. Era uma coisa... É... Que chegava a chegar no exagero, assim. Muito, muito, muito. E como era o teatro do absurdo e a gente chegou no lugar que é a teatralidade, ou seja, tudo era permitido, nós trabalhamos com uma frase muito simples que se chama Vocês estão convidados. Tudo que a gente fazia, nós colocávamos o Vocês estão convidados. e as informações gerais. A gente fez isso por cerca de um mês e meio. A apresentação foi um big de um sucesso. Quando começou o bate-papo com o público, eu perguntei Por que vocês estão aqui hoje? Aí uma pessoa da plateia falou Nossa, divulgação pesada! Isso foi uma coisa que me fez muito feliz. Por quê? A gente não tirou um tostão do bolso, mas a gente ficou o tempo todo matutando como podemos criar dinâmicas de aproximação, dinâmicas públicos, 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 públicos. Por quê? Primeiro, o espetáculo começa quando você faz a primeira divulgação e ele se torna público. Já começou o espetáculo. Desculpa, já começa aí. Já começa daí o interesse. Eu achei vocês estão convidados de uma sutileza incrível. Exato. Depois a gente mudou para vocês estão convidados convidadas dois desde a gente começou a brincar com isso também necessariamente. Mas o que eu quero dizer tentando responder um pouco agora o que o Rafa perguntou Rafa, eu acho sinceramente que a gente tem que pensar não pode ser presunçoso achando o público geral. Sinceramente. É o público geral? Beleza. Mas é geral da onde? Isso é fundamental. Entender o público é uma coisa fundamental para nós artistas. Exato. Olha para esse público e vamos pensar. Fazer um estudo mesmo. O trabalho de mediação ele está muito nesse lugar. De você começar a fazer o estudo antes do público. Aí é uma outra profissão que tem que ter nos grupos teatrais. Uma boa mediadora, um bom mediador que vai fazer essa análise de público antes. vai pensar quais são as ações possíveis que podem ser feitas para brotar ideia ali. Os algoritmos não fazem isso com a gente? Eles não ficam ali brotando uma ideinha, uma ideinha, uma ideia e quando vê você já está lá comprando o negócio? É a mesma coisa que a gente tem que fazer com o teatro. Criar um algoritmo de mediação. Sacou? Pode crer. Criar imagens. Às vezes, por exemplo, tem uma coisa que é super simples, cara, de São Paulo. Lambe, lambe. joga, lambe, lambe nessa cidade inteira com a cara da bendita e a data e o local. Vê se não vai dar efeito. Sabe? Então, assim, a gente tem uma série de códigos que eu acho que estão dentro da nossa cidade, principalmente falando dessa selva aqui de São Paulo, que às vezes a gente não sabe acessar eles, cara. Por que um cara, como é que é o nome daquele artista urbano, puxa vida, não vou lembrar o nome dele agora. Eu juro completamente o nome dele. Ele faz assim os quadradinhos, assim, Mr. Hobart é uma série. Como é? Não, não é o cobra. Puxa, tá na ponta da língua. Mas, enfim, tem um artista urbano que ele cria um símbolo, tem um símbolo e com uns quadradinhos parece um personagem de Tetris e ele fez isso em várias partes do mundo e é uma coisa ridícula de pequeno. Ridícula de pequeno? Em várias partes do mundo isso ganhou destaque. em nenhum momento ele falou ah, é exposição. Não. É uma assinatura que ele foi deixando em diversos lugares do mundo. Bem aqui em São Paulo. Sabe? Então, assim, como que a gente consegue criar também elementos que criem essa conexão com o público? É o público que a gente nunca vai ver que é o público que passa de ônibus, é o público que tá transitando na rua, é o público que fica parado no meio do trânsito, é o público que tá no metrô. Exato. É o público fora da bolha, né? Isso. Isso é o mais difícil. É. Mas, sinceramente, eu acredito muito que é possível. É possível. Acredito muito. Muito. Mas a gente tem que ter estratégia de pensamento pra esse público, a gente pensa muito no espetáculo, a gente pensa em ações depois com o público e tudo mais, mas e antes? O que que tá sendo pensado mesmo, estruturado mesmo? Por exemplo, aí na equipe de vocês, vocês têm uma belíssima equipe de arte educadoras e educadores. Mano, botar essas cabeças pra pensar em ações que vêm antes do espetáculo. Isso, às vezes, pode até colaborar, né? Pode até fazer que o espetáculo ganhe uma outra configuração, né? Tá aí. Tá aí algo pra anotar. Tá aí algo pra anotar. Total, amado. Nossa, agora já nem sei mais o que perguntar. Tô aqui pensando, a gente vai fazer vários lames lá na Paulista, vamos... Vamos tentar todos os postes de vermelho. Rafa, e atualmente você tá com o Wander, como é que estão as suas criações? Vamos falar um pouco disso. Atualmente, eu tô entre acho que três ou quatro atividades, além das minhas atividades como professor, né, de ensino médio e ensino de oratória, eu tô com a coletiva Wander, até convido pra quem quiser seguir aqui, arroba a coletiva Wander, que nós estreamos um esboço cênico ano passado no Festival Mix Brasil e a gente tava celebrando os dez anos da eternidade da Cláudia Wander, que é uma multiartista incrível, importantíssima pra nossa cidade, pro nosso país, um artista trans, um artista do rock, um artista da militância, da literatura, sabe, uma atriz da pornochanchada, sabe, uma desbravadora, assim, uma antropofágica, ela fez parte da oficina também com o meu cavalo e o ano passado nós tivemos esse ato, né, que a gente chama o ato espetáculo e esse ano a gente tá retomando ele que fomos contemplados pelo Prêmio Zé Renato e a gente vai conseguir fazer a temporada, né, agora do jeito que a gente quer, com os nossos recursos, né, com a finalização de dramaturgia, com a música, com banda, a gente fala que agora a gente vai fazer o espetáculo que a Cláudia merece, né, então, esse é um projeto, o outro eu também tô atuando com uma companhia que foi pela cantora careca, que agora a gente tem uma equipe virtual, se chama Em Companhia, porém distanciados, e a gente tá fazendo um experimento virtual também pensando nisso, como que a gente pode propor algo, e tô aí nos aguades de alguns editais, alguns projetos que foram enviados recentemente, com muita, com muito desejo de que ocorra, porque de todos esses projetos, eu acho que tem um que é mais pessoal que tá aí pra vir, e tô muito desejoso, inclusive, Rafa faz parte da equipe, e vamos aguardar, não vou falar nada porque eu não gosto de ficar, né, jogando antes de saber, né, mas tomara que venha, comentando tudo, quando este episódio for ao ar, é, já estaremos em sala de ensaio, né, ah, é verdade, pô, muito bem, muito bem, meu caro ouvinte, muito bem, Rafa, não sei se temos mais, temos mais alguma pergunta, alguma necessidade com o público, na verdade, eu queria até comentar, eu trabalhei com o Pedro Granato, né, e atualmente ele tem feito alguns experimentos virtuais também, e acho muito interessante o jeito como ele resolveu mediar com o público, porque ele tá pesquisando a linguagem dos games no teatro, e isso foi até uma coisa que me veio assim, eu ainda não consegui colocar em ação, o trilheiro do Bendita, né, o Rodrigo Zanettini, ele joga muito RPG, e fico pensando até que essa pode ser uma, uma estrutura da gente criar novas dramaturgias, né, a partir de, de jogos, enfim, e o Pedro tem feito muito essa estrutura de mediação a partir dos games, então de peças games, peças jogos, né, virtualmente eu acho que também é um, uma característica que dá pra gente jogar, mas ó, desejo muita merda no seu, no Wonder, espero ver em breve, quando tiver data de divulgação, você mande pra nós, que os ouvintes do Bendita, quem segue a Santacia, vai ter essa oportunidade, de assistir ao vivo, porque estaremos vacinados, se tudo der certo, estaremos aí de volta com as peças, Nil, Pedro Ovis, a variante Delta só tem que pegar a Asa Delta, e ir embora, passar o voo, por favor, Rafa, você falou, se tinha mais alguma pergunta, então eu vou recitar um quadro que a gente fez lá na Baca Xepa, que é o Pergunta Telepática, ótimo, o que o público está perguntando pra você agora, Rafael, qual é a sua resposta? Isso daria uma peça. Hoje eu vou pro nosso momento poético aqui desse episódio, vou compartilhar um texto que está muito fresco, que é uma devoração que eu fiz do Walt Whitman, e que na verdade fica mais num processo que a gente está realizando agora, e fica mais como um rezo pessoal às nossas forças, sou muito devoto de Dionísios, acredito demais, e enfim, falo agora dedicado a nós e ao teatro, vamos lá. Vida roida és um desafio corporalmente perecível, uma jornada sem começo e da corda desconfiamos do fim, plexo, complexo, simplesmente simples, finalidade sem era nem beira, num cume derradeiro onde podemos permitir que tudo, tudo, tudo se manifeste. Vida, ó, vida, não te destilarei numa linguagem inventada chamada realidade, tampouco me fingirei de morto ante tua presença, pois do pouco que te conheço e do tanto que me lembro, sei que tu é camoaria e revolta, caos e harmonia e amplamente substancial para ser binária e monocrática. Vida, ó, minha vida, creio em tua força, creio na força criadora, que é a minha âncora e minhas asas. Nesta força potente do fogo transmutador, do fogo dançarino cantante, de mil faces mascaradas de puro prazer, devoção, devoração. Acredita em tua potência de abertura, fechamento e realização. Tu, que é tu, quando posto em corpo, desperta. Acordado, sei que tu és por si só um grande ato poético. E em tua honra te honro, aceitando a dádiva que tu brevemente me presenteia para que possa, desperto, fazer desta poesia um ato conectado, construtivo e positivo. Acredito na felicidade não como remédio à tristeza ou algo passageiro, não. Acredito na felicidade gozosamente guerreira. E é com ela que não me permitirei ceder a loucura destrutiva ao piche rompedor das ligações sagradas de todos os meus corpos. Não permitirei que a tormenta, grande ou pequena, me desestabilize de todos os corpos, de todos os santos. Aliás, aliás, lembre-se, em teu altar todos os santos e deidades. É com esta força da felicidade gozosamente guerreira que percebo que a única importância é o aqui e agora. o passado nos ensina e a estrada percorrida o futuro ida, 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 apenas ida. E é neste instante efêmero que me agarro, me ancoro e alço o voo. E como louco, guiado por um espírito criativo, devoro e foco. Aproveita o dia. Permita que a noite chegue com novos ensinamentos, com alegria nas sutilezas e com os sonhos devidamente alimentados. Vença o desalento e a mediocridade. Não permitas que alguém te negue o direito de se expressar, de se alegrar, que é quase um dever. Lembre-se de ser fiel à poesia, pois ela sim pode curar o mundo. faça da tua vida algo extraordinário, porque passe o que passar, nossa essência continuará intacta. Somos seres humanos cheios, cheios, repletos de paixão. A vida é deserto e oásis. Nos derruba, nos lança, nos lastima, nos ensina, nos movimenta, nos converte em protagonistas de nossa própria história. E, ainda que o ventre sople contra, a poderosa obra continua. Tu podes trocar uma estrofe. Quando a dor vier, viva ela em sua máxima potência, mas não te permita sofrer, não. Sonhe, pois lá é um terreno de liberdade. Não creias na linguagem da realidade. Não traia o teu canto e caias no silêncio silenciosamente espantoso. Não te resignes nem fujas. Valorize a beleza das coisas simples, pois se pode fazer poesia bela sobre as coisas pequenas. Aprendes com quem pode ensinar-te as experiências daqueles que nos procederam, porque sabemos que todos nós necessitamos de aceitação e que não podemos remar contra nós mesmos, porque isso transforma a vida num verdadeiro inferno. Desfruta o pânico que provoca a ter a vida toda adiante e não permitas jamais que a vida passe sem teres vivido. E vou é. Arrô! Aê! Arrô! Nossa, foi um excerto poético tão intenso que eu fico até sem graça. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. É muito bem, Rafa. É bem pontual que eu vou trazer, eu já falei dele hoje, mas é um trecho do Peter Hendrick do Insulto ao Público. Vocês esperavam uma bela história. Vocês não esperavam nem mesmo uma história. Vocês esperavam uma certa atmosfera. vocês esperavam um mundo diferente. Vocês não esperavam um mundo diferente. Vocês não esperavam nenhum mundo diferente. Seja como for, vocês esperavam alguma coisa. Talvez seja o caso que vocês esperavam o que vocês estão ouvindo agora. e para encerrar este sarau bendítico, eu vou citar aqui também uma parábola que é citada na tese de mestrado do Rafael Carvalho. Todas as manhãs, o mestre Zuygan do século XIII, antes de sair de seus aposentos, chamava a si mesmo. Mestre Zuygan! E respondia, sim. Dizia então, você está? Respondia, sim, estou aqui e completava. Então desperte, não seja enganado, monja Coen. evoé, evoé, mais um Bendita chegando ao fim com a alegria e com a presença do Rafa Carvalho, bicho de teatro. Você pode seguir a Santa Companhia pelo arroba Santa Cia, dar uma acessada no site www.santaciadeteatro.com e seguir o Bendita tanto no Spotify, acessar o nosso canal do YouTube Santa Cia, mas mais do que isso, porque você, caro ouvinte, talvez já esteja lá, hoje você pode também seguir o Rafa. Rafa, como é que a gente acompanha você, seus trabalhos, suas invenções? Pode ser pelo Instagram, arroba acasaderafa.com É isso aí, querido ouvinte. Obrigado, gente, pelo convite, foi uma oportunidade muito bonita poder falar um pouco sobre o espectador. confesso que foi uma oportunidade para rever esses estudos também, renovar e propagar, que acho que é o mais importante. O estudo não foi feito para ficar lá parado. Nunca. Não, ele foi feito para ter movimento, para suar. Então, assim, fico muito feliz por estar fazendo o suar agora, quase dois anos depois de defesa. Mas obrigado, fico muito feliz. Eu vou, Elio. Agradeço também a sua disponibilidade de ter vindo aqui e trocar essa ideia com a gente, desse papo tão enriquecedor para a gente e para os nossos espectadores, ouvintes. E volte mais. Volte mais, que a casa é sua. Fique à vontade. Valeu, gente. Muito obrigado. Voltarei sim. Eu vou, é... Mer... Merda! Merda! Este foi mais um Bendita, o podcast da Santa Cia. O entrevistado deste episódio foi Rafael Carvalho. A bancada do bate-papo é composta por Rafael Abraão e por mim, Pedro Coentro. Este episódio tem trilha original de Rodrigo Zanettini, com direção musical de Júlia Nagotes, edição de Vinícius Brasil, designer de Matheus Teixeira, direção de arte da Laís D'Amato, direção geral minha, Rafael Abraão, direção de rádio difusão de Pedro Coentro e a voz da Benedita, nossa cabrita ébria, feito por ela. Madarocococô, madarococô, evoé, ouvintes, até a próxima. Música 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 Música